Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma decomposição em fatores primos. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui o número 2200 e vamos fazer a sua decomposição em fatores primos. O primeiro número primo natural é o 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Como esse número termina em 0, ele é divisível por 2 e é com ele que eu vou começar. Eu escrevo 2 bem aqui. 2.200 dividido por 2, quanto que é? A metade de 2.000 é 1.000, a metade de 200 é 100. Então, o resultado é 1.100, eu anoto bem aqui. Veja só, este número termina em 0. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, 1.100 ainda é divisível por 2, eu coloco 2 aqui. 1.100 dividido por 2, quanto que é? A metade de 1.000 é 500, a metade de 100 é 50. Então, é 550 a nossa resposta. Eu escrevo bem aqui e eu continuo ainda com o 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Como esse termina em 0, ele é divisível por 2. 550 dividido por 2, quanto que é? A metade de 500 é 250, a metade de 50 é 25. 250 mais 25 é 275. É claro, se você preferir, você pode ir para o cantinho e fazer lá a divisão de 550 por 2. Você vai ver que o resultado é 275. Este número não é divisível por 2, ele termina em 5, né? Será que ele é divisível por 3, que é o próximo número primo natural? Para saber se um número é divisível por 3, eu posso adicionar os seus algarismos e ver se a soma é um múltiplo de 3. Se for, o número é divisível por 3. Se não for, o número não é divisível por 3. Então, vejamos. 2 mais 7 é 9. 9 mais 5 é 14. A soma dos algarismos é 14. 14 não é um múltiplo de 3. Então, este número não é divisível por 3. O número primo que vem depois do 3 é o 5. E eu sei que este número é divisível por 5, porque todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Como ele termina em 5, ele é divisível por 5. Eu já coloco o 5 bem aqui. 275 dividido por 5. Quanto que é? Faça a continha se você precisar e verifique que o resultado é 55. 275 dividido por 5 é 55. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Este aqui termina em 5. Então, eu continuo aqui dividindo por 5. 55 dividido por 5 é igual a 11. Eu escrevo bem aqui. Agora, a gente olha para o 11. Ele mesmo é um número primo. Então, eu escrevo 11 bem aqui. 11 dividido por 11 é 1. E acabou, porque encontramos 1 no pé desta coluna. Beleza? E o que você vai escrever agora, professor? Acompanhe. Veja que apareceram aqui 3 fatores repetidos iguais a 2. Então, eu escrevo aqui 2 elevado a 3 vezes... Eu tenho 2 fatores repetidos iguais a 5. Então, 5 elevado a 2 vezes... Eu tenho um fator igual a 11 aqui. Então, vezes 11. Podemos dizer que 2.200 é 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2 vezes 11. E essa é a sua decomposição em fatores primos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho